Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Cidadania, o programa é ao vivo, estamos aqui nos ajeitando, estamos aqui começando mais um programa e hoje para falar do dia internacional sem agrotóxicos, porque de acordo com o Instituto Nacional do Câncer e também da Fundação Oswaldo Cruz, o uso do agrotóxicos causa danos irreparáveis à nossa saúde, alterações hormonais, danos hepáticos e renais, disfunções imunológicas e muitas outras doenças. E o dia 3 de dezembro marca o dia internacional do não uso dos agrotóxicos. Na Assembleia hoje, um evento debateu e refletiu sobre o tema, na semana passada falou de produtos orgânicos, outro evento, um outro seminário também debateu a questão dos produtos, da produção de orgânicos aqui no Estado. E esse é o assunto do programa de hoje. Nós estamos recebendo o presidente da Cooperativa dos Trabalhadores dos Assentados da região de Porto Alegre, a COTAP, o Emerson Giacomelli. Estamos recebendo também a deputada estadual Marisa Fórmulo. Você, você que está aí nos assistindo, você pode participar através da nossa página no facebook.com.br cidadania.tv ou também através do telefone pelo 3230 1530. Boa noite a vocês, obrigada por aceitarem o convite. Deputada, começando com o dia de hoje, né? Houve uma sessão toda de reflexão, de homenagem ao dia. O que que representou esse dia? Como é que foi o dia? Já a Assembleia é um dos lugares que tem sido agregadora de ações em torno da temática da agricultura ecológica, também da luta contra o uso dos agrotóxicos, mas também é o lugar da contradição, porque nós temos lá dentro deputados que o ano passado, por exemplo, apresentaram o projeto de lei que autorizava as empresas gaúchas a comercializarem agrotóxicos não autorizados dos seus países de origem. Assim como temos projeto de lei que não quer, que permaneça a ideia de que a só 30 metros de residências ou de espaços habitáveis se mantenham os depósitos dos agrotóxicos. Assim como tem o projeto de lei do qual eu sou autora... Sim, a senhora tem um projeto, né? Que propõe que se tenha identificação dos produtos, já que os orgânicos têm uma lei que identifica. Eu brigo a certificação para o selo. O transgênico é uma lei que também exige a identificação. Agora, os que vêm do uso do agrotóxico, ninguém sabe. Não há lei nenhuma. Para quem quer fumar, a carteira desse carro diz, cuidado, ele pode lhe fazer mal. Agora, quem quer comer e comer alguma coisa, ele não sabe se o que ele está comendo tem ou não tem agrotóxico. Porque tem cidades que não têm serviço de identificação de agrotóxico ou não nos produtos e não tem orgânicos em todas as cidades. O pessoal vai para o mercado, nada diz se aquilo foi produzido com agrotóxico ou não. E a minha lei propõe isto. E hoje, também na Assembleia, tivemos a entrega do prêmio chamado Pioneiras da Ecologia para pessoas que, de fato, estão produzindo sem agrotóxico ou fazendo trabalho. Nós damos prêmio a ativistas políticos, a agricultores que estejam na produção da agricultura familiar, a educadores que estejam nas escolas... Tudo aconteceu hoje de tarde. Hoje de manhã. Hoje de manhã. A meios de comunicação foi premiado uma rádio em Juí, uma escola em Pelotas, um ativista político de Porto Alegre, agricultores de IP, que estão, de fato, sendo os inovadores e os pioneiros que a gente quer que avance. E à tarde fizemos um grande expediente pelo deputado Edgar Preto. Eu presidi a sessão para tratarmos das denúncias feitas em torno do mau uso dos agrotóxicos e da medida liminar que dois juízes, num colegiado de três, liberaram para algumas empresas poderem usar os agrotóxicos que têm estocados sem autorização de usarem nos países de origem. Por exemplo, agrotóxicos que a China proíbe, mas ela vende e os brasileiros estão utilizando. Agrotóxicos que o Uruguai não utiliza e não autoriza estão sendo transportados pelas fronteiras e aqui tem brasileiros querendo usá-los e fazer. E como não conseguiram na Assembleia, obtiveram uma liminar na justiça inconcebível. A pergunta que eu faço, os juízes que aceitaram dar esta liminar, estão pensando em quem? Justiça para quem? Estão se vendendo para o comércio de agrotóxicos? Isso é inconcebível. Eu pergunto sim a esses juízes. A serviço de quem? Já que a Constituição garante ao direito das pessoas salvaguardarem a sua saúde. Deixa eu ver com o Emerson também, deputada, porque Emerson, cada vez mais e mais produtores estão mudando e estão aderindo à questão da produção orgânica. Como é que funciona com vocês? Como é que é o exemplo? Conta um pouquinho o caso da cooperativa dos assentados aqui da região de Porto Alegre. Principalmente, quero agradecer o convite. Boa noite. Saudade, deputada, na qual temos uma grande admiração pelo trabalho. E nós, agricultores familiares e assentados, temos tido uma preocupação constante com a produção de alimentos saudáveis que preservam o meio ambiente, que se preocupem com a saúde de quem produz, mas também com a saúde de quem consome. Porque hoje a gente vê cada vez mais pessoas adoecendo, ficando doentes. É só nós olhar os índices crescentes de câncer. E os produtores são os primeiros, né? E os produtores. Se nós olharmos os produtores de fumo, é um bom exemplo disso, né? Quando não morem de câncer, morem de depressão, crescente, oriundos do veneno, porque o veneno não causa só saúde física, ele causa também debilidades mentais. A depressão é um sinal disso, né? E nós, nos assentamentos, juntamente com muitas entidades apoiadoras, apoiadoras como o INCRA, como a EMBRAPA, a IMATER, a COPTEC, a própria CONAB, que é uma entidade que ajuda na comercialização desses produtos, nós temos desenvolvido muitas ações de produção de alimentos livres de agrotóxicos. O exemplo que mais se comenta é o nosso arroz, mas ele não é o único. Nós produzimos óleo frio e grangeiro, nós produzimos fruta, nós produzimos... O arroz, ele tem uma escala maior, então, mas ele não é o único produto que se produz. Eu ia te perguntar uma coisa assim, porque normalmente, quando a gente fala em produtos orgânicos, parece assim, aquela pequena produção, né? Ou uma produção menor, se leva à ideia de que seja... E o arroz, não, o arroz tem que ter uma grande extensão. Como é que vocês conseguem fazer? Como é que vocês conseguiram fazer essa passagem, essa transformação e colocar grandes, ou pelo menos maiores, né? Uma produção maior de arroz orgânico. Eu acho que aí tem uma visão que nós temos que superar ela da agricologia. A gente pensa a agricologia como uma coisa pequena, local, familiar e que a gente precisa dar um passo maior nisso. Eu estava, foi um debatedor no seminário de agricologia, que aconteceu agora, essa semana, aqui em Porto Alegre, e nós somos defensores de uma agricologia que tenha pesquisa, que tenha política pública, que tenha crédito, que tenha assistência técnica, que tenha uma infraestrutura para que a gente possa sair daquela agroecologia familiar, municipal e que a gente possa construir uma agroecologia que tenha escala. Porque hoje, vamos olhar assim, você que está nos assistindo, está nos vendo, o que que acontece hoje? Você vai no mercado, você olha um produto que é identificado por transgênico, você não quer consumir. A questão é, o que você vai comprar no lugar dele? Então, nós precisamos ter... Enquanto você está falando, me alcance, faz favor, o pacote de arroz, tem ali na outra ponta, mas aqui dá para mostrar. Nós precisamos ter uma agroecologia que proporcione produção em escala para que todos aqueles que querem consumir possam ter. Essa é a agroecologia que nós defendemos, porque senão nós só vamos produzir, vamos nos tornar aqueles bons produtores para produzir um alimento limpo por uma determinada classe social consumir. E não é isso que nós defendemos. Nós defendemos uma agroecologia que gera herenda, que tenha produção, que ofereça quantidade e qualidade para toda a população. Essa é um pouco que nós temos que desmistificar esse mito da agroecologia, daquele pequeno, daquela coisa familiar, local. Não, o arroz é um bom exemplo. Tendo pesquisa, tendo política pública, tendo incentivos, a gente pode produzir produtos em escala de forma permanente e contínua para quem quer. E vocês produzem mais de um tipo, pelo visto aqui, que a gente estava mostrando há pouco. Nós temos vários... Nós temos o arroz branco, o arroz integral, o parborizado, nós temos o cateto, nós temos várias variedades e na indústria a gente faz também processos. É muito mais caro fazer essa produção? Essa produção é muito mais cara? Não, ele no começo, na transição, ele tem uma produtividade um pouco menor no início. Eu sempre dou o exemplo de um fumante. O fumante, quando para de fumar, ele tem que passar por um processo de desintoxificação. O organismo tem que se desintoxificar. O solo é a mesma coisa. Então, o solo, a natureza, tem que passar por esse processo também. E nesse processo de transição, ele tem um pouco a produção um pouco menor. Mas, no momento em que você equilibra a saúde do solo, você iguala a produtividade. Nós hoje temos uma produtividade que equivale à produção convencional, temos qualidade do que equivale ao convencional, temos escala do que equivale ao convencional, preservando o meio ambiente e dando saúde para as pessoas. Nós, consumidores, temos que ter a nossa proteção. Deputada, depois eu quero falar com a senhora sobre esse seu projeto de rotular os alimentos que são produzidos, que eles tenham no seu rótulo, que tem o uso de agrotóxicos. Depois eu quero conversar mais com a senhora sobre esse assunto. Nós agora vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Voltamos ao vivo com Cidadania, hoje falando do Dia Mundial de Não Agrotóxicos. Mas começamos esse bloco com a Mariana Baierle, que vai nos falar sobre uma iniciativa sustentável que ocorre aqui perto de Porto Alegre. Mariana, contigo, boa noite. Boa noite, Lena, tudo bom? Tudo bom, tranquilo. Boa noite aos nossos convidados, como vão? Tudo bem, Lena? No programa de hoje eu tenho uma dica sobre o Centro de Referência em Assistência Social da Lomba do Pinheiro. Esse CRA, o Centro de Referência, vem atendendo 20 famílias da região e já capacitou essas, aliás, atende muito mais, mas já capacitou essas 20 famílias para a produção de hortas comunitárias. Como é que funcionam essas hortas? A população aprende como manusear a terra, como ter noções de sustentabilidade, meio ambiente, uma série de dicas para depois executar e colocar em prática. Então, a comunidade está aprendendo a plantar vegetais, legumes, verduras, temperos, que podem ser produzidos tanto em casa, quanto no terreno da comunidade junto ao CRA, que é o Centro de Referência lá da Lomba do Pinheiro. E essa iniciativa tem uma próxima etapa, que é uma parceria com a unidade de compostagem da região, porque todo o lixo gerado na Lomba do Pinheiro vai para uma unidade de compostagem que produz adubo e essa unidade vai fazer uma parceria, então, com as hortas comunitárias, desenvolvendo dois projetos de forma sustentável e integrada. E outro ponto importante é que essa iniciativa foi uma demanda da própria comunidade e das famílias da região, que queriam produzir alimentos de qualidade, alimentos sem agrotóxico, são famílias em situação de vulnerabilidade que precisam de uma renda extra, então, conseguiram unir tudo, consumir produtos de qualidade e ainda ter uma renda extra. Então, os produtos podem ser adquiridos pela própria comunidade e é um momento também de alimentação saudável. Então, fica essa sugestão, esse registro também desse trabalho importante, demonstrando aí como a comunidade pode se engajar com projetos sociais, exercendo a cidadania e marcando aí nesse dia sem agrotóxico, que é possível sim fazer esse tipo de projetos e colocar eles em prática, né, Helena? Bela dica! Com certeza, uma iniciativa importante lá da comunidade da Lomba do Pinheiro. Bacana, bacana. Parabéns. Deputada, ficou encantada aqui, né, porque nesse dia do não agrotóxico, o cidadania está falando da experiência da agricultura orgânica e também iniciativas que visam reduzir o uso desses venenos. Nós estamos recebendo o presidente da cooperativa COTAP, Emerson Giacomelli, também da deputada Marisa Fórmula, que eu começo esse bloco lhe perguntando, a senhora tem alguns projetos nesta área, né? Tem um de incentivo à questão do uso, né, do rótulo, então, dizendo, né, que o produto diga no rótulo que houve o uso do agrotóxico, mas também a senhora tem essa iniciativa aí de premiar pessoas que se distinguiram nesta área. E também sou autora da Lei da Alimentação Saudável no Estado do Rio Grande do Sul e esta lei foi aprovada no Rio Grande do Sul um ano antes que saísse a lei federal. Inclusive, a ministra que esteve aqui conosco, do Meio Ambiente, ela levou a própria proposta da Lei do Estado e, aperfeiçoada sobre o nível nacional, nós temos, então, a minha lei como antecessora da lei federal, que permite que o Estado adquira com recursos públicos toda a prioritariamente a produção agroecológica, inclusive podendo pagar mais, enquanto não se estabiliza e expande a produção para que se estimule a ampliação da produção para os presídios, para os hospitais, para as casas-abrigo, para os quartéis, além das escolas, que já existe a lei federal. Então, esta lei permite já a expansão permanente e uma continuidade de produção só adquirida pelo Estado, em todas essas casas. A outra lei que eu tenho também é esta que você citou, a lei que criou o prêmio das pioneiras da ecologia, foi uma homenagem que eu resolvi prestar a três mulheres líderes no Estado da luta contra os agrotóxicos, a Magda Renner, a Ilda Zimmermann e a Giselda Castro. E essas três mulheres, junto com o Lutzenberg, foram as que lideraram. Mas eu encontrei na Assembleia muitas leis que levavam só o nome dos homens que lutaram nesse tema. E eu disse, mas não é justo. Essas três mulheres, só que aconteceu que no primeiro ano deste prêmio, que foi ano passado, só dois homens se inscreveram porque achavam que era um prêmio só destinado a mulheres. Depois se convenceram e hoje nós entregamos prêmios. E houve mais homens inscritos, tanto nos prêmios individuais, do que mulheres. E isto foi bom porque nós queremos homens e mulheres lutando pela superação desta crise que o Estado vive, que o Brasil vive, de uso do agrotóxico. Eu acho que a minha região da Serra é a que mais usa agrotóxico dentro do Estado, porque é da região da Serra que vem 40% de todos os produtos vendidos na Seasa. E estão muito bonitos, mas eles têm muito veneno. Assim como é da Serra e do litoral que provém a maior produção de alimentos, e agora na região metropolitana, dos produtos sem veneno, daqueles que têm o selo de orgânicos. E a terceira questão que você levantou, que é o meu projeto de lei, que não consegui aprová-lo, está há quase dois anos girando na casa. E veja só, um deputado da Assembleia do Espírito Santo copiou praticamente o meu projeto e já aprovou. Eu tenho vergonha dos gaúchos, que não têm coragem de se desprender do compromisso com os produtores de veneno deste Estado e de fora do Estado. E, aliás, tem alguma coisa acontecendo. E o que a senhora quer é que seja colocado no rótulo que houve o uso de algum tipo de agrotóxico. Nem estou exigindo que digam qual é o agrotóxico, qual é a quantidade de resíduos, de toxinas ali presentes, mas nem isto. Por que que não querem? Se há um direito formal garantido na Constituição, que é o direito à informação, a lei do consumidor que nos protege nos garante isto, por que que vale para o cigarro e não vale para a comida? Por que que os deputados têm tanto medo de perderem dinheiro das campanhas? Mas e o direito do povo de ter saúde, não é maior? Temos que proteger. Estão lá sendo eleitos para manter seu bolso ou para manter os direitos da sociedade? Eu fico indignada. Hoje, inclusive, ontem... Porque falta um pouco de pressão, deputada. Não, mas há uma pressão. Há pressão. Inclusive, nas últimas reuniões da Comissão de Constituição e Justiça, eu vou contar aqui para todos vocês. Vocês sabem que o deputado, que foi o relator, tinha um parecer favorável. Uma carta assinada pelo presidente da FETAG. Fiquei com vergonha quando vi isso. O presidente anterior, que foi agora eleito deputado estadual. O presidente da Fiernes, da Farsul e da FEComércio assinaram pedindo para o deputado Frederico Antunes mudar o parecer, e ele mudou. E dentro da comissão... Sobre esse projeto. Sobre esse projeto, que ele é o relator. E os sete deputados que ontem estariam votando para aprovar o relatório deste deputado, eu vou dizer o nome sim, porque eu estou saindo da Assembleia e vou enfrentar qualquer um deles em qualquer lugar. Lá tínhamos deputados do PSB, dois do PMDB, dois do PDT, dois, quatro, cinco, dois do PSDB, que estariam votando com o parecer. Aí o deputado Carrion pediu vistas para que eu não perdesse a possibilidade de discutir mais um pouco este projeto. Por quê? Eu pergunto. Ah, com o trabalho que vai dar para classificar, para regulamentar, isso tudo tem solução. A vontade política de cuidar do povo, da saúde do povo, é menor que o compromisso com as indústrias de agrotóxico, com os seus comerciantes. Eu lamento muito dizer isso. Eu preferia dizer o contrário. E quero reforçar isso que disse o Giacomelli. Eu tenho acompanhado, como professora que sou, e trabalhei muito com pesquisa, e tenho trabalhado com institutos de pesquisa. Nós temos a prova científica que alguns componentes dos agrotóxicos, de alguns tipos, eu não vou aqui fazer o detalhamento técnico-científico, mas que faz rompimento de células neuronais, rompem relações neuronais, e são o início de muitos estados depressivos, especialmente de produtores, mas que também está atingindo consumidores. Claro, e deputada, duas lembranças, né? Hoje, 3 de dezembro, é o dia do não agrotóxico, em decorrência de um evento que ocorreu há 30 anos, numa cidade da Índia, onde houve uma explosão de uma indústria de agrotóxicos, agrotóxicos, e milhares de pessoas morreram. Então, por isso, essa data, né, que hoje é marcada por isso. E eu quero lembrar também aos telespectadores que, nesse sábado, a partir das 11 da noite, a TVE exibe o filme O Veneno Está Na Mesa, do diretor Silvio Tendler, em que, nesse filme, se faz, assim, todo um relato dos males, dos agrotóxicos, dos produtos, dos alimentos que são servidos, e ao que nós estamos sujeitos com isso. Mas que, felizmente, tem os produtos orgânicos, né, Jacomelli? Que eu queria que, diante disso, aí, assim, a produção de produtos orgânicos tem recebido mais incentivos? Claro que a deputada falou um agora, mas que outros incentivos vocês estão recebendo? É claro que eu acho que nós precisamos, aqui, nivelar algumas informações. Primeiro, nós precisamos reafirmar que a produção agroecológica, sem agrotóxico, ela tem que se tornar uma política pública. Ela não pode ser apenas iniciativas de movimentos sociais, ou de agricultores e agricultoras. Ela tem que virar política pública e política de Estado, como, historicamente, foram os agrotóxicos. Se hoje tem transgênico, se hoje tem, para ter uma ideia, eu não sabia, no debate que tivemos no seminário, foi dito que os agrotóxicos são isentos de imposto no Brasil. Não pagam impostos. Então, você imagina o que isso representa. Todo o mal que faz para a saúde, para o meio ambiente, para quem usa, para quem consome, e ainda, por cima, são isentos de imposto. Então, veja o quanto a gente tem que ainda lutar para modificar essas leis. Também, eu queria, para a população que mora na cidade, muitas vezes, não tem todo o grau de informação que é importante ter. Hoje, no campo, em muitas regiões do estado, você faz três safras agrícolas, em média, inverno e verão. Cada safra, vou dar um exemplo, uma determinada cultura, do soja, do trigo, se aplica de quatro a cinco aplicações de veneno por safra. Então, nós temos em determinados, em todo mês, duas ou três aplicações de veneno por atividade agrícola. Isso do ponto de vista ambiental é insustentável. Nós vamos pagar o preço caríssimo se nós continuarmos aplicando essa quantidade de imbecidas. Sem contar, que eu também queria afirmar aqui, a quantidade de agrotóxicos vindo do Uruguai sem autorização do governo brasileiro que está sendo aplicado hoje nas lavouras gaúchas. Ou seja, nós todos temos que ficar cidadãos, temos que ficar muito alertas quanto a isso, porque, afinal de contas, é o nosso alimento. Deputada, 15 segundos. Se os consumidores quiserem que os mercados constem isso, nós vamos ter uma solução mais rápida. Eu quero mostrar o livro que mostra como é possível resolver problemas de atenção só com alimentação orgânica. Eu estou acompanhando uma escola de Nova Prata e outras, e aqui tem uma pesquisa Esse livro é da onde? Pode ser encontrado? Pode. Esse livro tem uma autora que esteve no nosso 13º Seminário Internacional, ele trata Déficit de atenção tem solução. A professora Karen Silveira é autora e tem a venda nas livrarias. Ela mostra a história de uma criança que ela tinha desatenção, tinha vários comportamentos anormais, regularizou, regularizando a alimentação orgânica. É fantástico. Muito obrigada, então. Muito obrigada pela vinda de vocês, pelas informações. O Cidadania termina agora. Uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.